Olá amigos do YouTube, gente inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço, deem uma olhadinha na playlist ventiladores do canal com mais de 1500 vídeos só sobre ventiladores e algum vídeo pode ser útil para vocês. Ventiladorzinho da Britânia, da Britânia, tem pessoas que têm dificuldade de remover essas travinhas aqui, o ideal é você ir com a mão mesmo, deixa eu levantar a câmera aqui um pouquinho, então o ideal é você ir com a mão mesmo, você levanta aqui e puxa na sua direção, levanta para cima e para sua direção, para cima e para sua direção, tá pronto, agora se você tiver, e para reencaixar é isso, para reencaixar assim, mas eu já vou tirar tudo e colocar, tirar toda ela e colocar, é só fazer esse movimento aqui, pronto, prensar, agora se você tiver muita, muita dificuldade, você pode pegar uma chavinha de fenda, que aqui tem uma aberturinha para chavinha de fenda e você faz uma alavanquinha e daí dá uma ajudada, você pode inclusive fazer esse movimento aqui lá dentro, virar a chave de fenda, pode ser uma chave de fenda um pouquinho maior que daí ajuda, aí já acaba facilitando para tirar, só que tem que segurar, empurrar para frente aqui, tá vendo, senão ela não sai, a questão é essa, se você pegar a chave de fenda, fazer a alavanca, tem que tomar cuidado com a alavanca, que se forçar, aí dá problema, se você só fizer isso não acontece nada, você tem que empurrar para frente, tá vendo, tem que empurrar para frente, porque é uma chavinha pequena, menor, por causa disso, porque essa, essa daqui ó, é uma chave grande e não encaixa aqui, tá vendo, para tirar, mas o ideal é fazer tudo com a mão, tá, tirar ela toda com a mão, peraí que eu já vou, vou mostrar como reencaixar, pronto, você vai tirar, vai fazer a limpeza, aí depois vai colocar de novo, essa parte aqui é maiorzinha, é a maior daí você encaixa por cima, peraí que eu já vou mostrar como encaixar, lá do lado, de novo, pronto, você escutou o barulhinho, já está certo, tá, está travado, aí, vai estar assim ó, aí você encaixa aqui, e pressiona para baixo e para trás ao mesmo tempo, até escutar um clique ó, pronto, para baixo e para trás, tá ó, para baixo e para trás, ó, força toda a grade aqui, tá, pronto, aí fez o clique, então é isso, a grade da frente, é assim que a gente remove ela, eu espero que o vídeo seja útil, deem aquele likezinho amigo para ajudar o canal, inscrevam-se no canal, depois de inscritos você clica no sininho, ao lado do Ventiladores para receber novos vídeos, compartilhe o vídeo nas redes sociais, eu agradeço, dê uma olhadinha na playlist Ventiladores do canal, com mais de 1500 vídeos só sobre ventiladores, e algum deles pode ser útil para vocês, é isso aí amigos, e até mais!